Eu acredito que o principal recado da greve dos caminhoneiros é dado ao atual governo. Ou seja, acho que o recado da greve é que a atual política de preços da Petrobras é insustentável, porque ela torna a vida das brasileiras e dos brasileiros mais pobres, especialmente das mulheres, um verdadeiro pesadelo. Todos, com alguma razão, estão muito concentrados no tema do preço dos combustíveis. Mas há outro exemplo muito claro, que é o tema do preço do gás de cozinha, que tem excluído, segundo a última pesquisa, mais de 1 milhão e 200 mil lares brasileiros. Então, a gente pode chegar a um número de 4 milhões de brasileiros do consumo desse item básico. Então, acho que isso comprova que a Petrobras tem um caráter estratégico para o país e que ela não pode ter como objetivo central da sua gestão a remuneração dos seus acionistas.